Dias e noites No peito a dor do desprezo Que vai aos poucos se levando à morte Perambulando pela cidade Ganhei o nome de vagabundo Só a bebida me faz esquecer Aquela mulher que amei neste mundo Parece castigo, porém nada fiz Pra merecer este amargo tormento Queria que Deus me levasse agora Para dar fim este meu sofrimento Não tenho amigos, não tenho dinheiro É muito triste a minha vinda Até meus parentes de mim se afastaram Por isso hoje me entrego a bebida Em altas horas nas ruas desertas Procuro abrigo pra me repousar Por toda parte que ando eu vejo A tua imagem me acompanhar Parece castigo, porém nada fiz Pra merecer este amargo tormento Queria que Deus me levasse agora Para dar fim este meu sofrimento Que Deus me abrigo para a bebida Saima na obra Amor Mas é star